Ele é um anjo que caiu do céu Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é um anjo que caiu do céu Ele não é homem, ele não é mulher Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é um anjo que caiu do céu Ele não é homem, ele não é mulher Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer Ele é do dia, ele é da noite Que anjo é esse, é seu Lucifer